Boa noite a todos. É, gente, essa questão da caridade é aquela velha história. Gente, nós temos que parar de ficar patinando, porque a gente fica patinando, a gente reencarna, está sempre patinando na mesma lição. Quer dizer, aquilo ali é quase uma casquinha de banana, toda a reencarnação a gente está patinando naquilo, escorregando também. Então, gente, o que a gente tem que fazer é isso, é procurar o quê? Lembrar do Paulo, da mudança que o Paulo teve. É uma mudança muito radical. Aquilo ali é coisa para poucas pessoas darem conta de fazer. Porque como ela está falando aqui, a Wanda, tem pessoas, gente, que são igual uma borboleta. Qualquer raio de luz acorda a pessoa e a pessoa sai voando. Agora, tem pessoas, gente, que são igual pedra. Pedra, não acorda de jeito nenhum, nem com uma dinamite. Às vezes precisa de uma dinamite para acordar a pessoa. Precisa de uma tragédia, de uma doença, e mesmo assim a pessoa ainda é recalcitrante. Por quê? Por causa do orgulho. É o orgulho. Vocês veem que o orgulho está por trás de tudo. Principalmente contra a caridade. Porque, por exemplo, a pessoa orgulhosa não sabe fazer caridade. Porque a caridade, uma das virtudes principais para a pessoa fazer a verdadeira caridade, é ser humilde. Tem que ter humildade, gente. Simplicidade, paciência. Senão não tem jeito. Olha só, gente. Lá no André Luiz, ele escreveu um livro psicografado pelo Chico Xavier, que se chama Agenda Cristã. Alguém aqui já deve ter ouvido falar Agenda Cristã. Lá na Agenda Cristã, gente, tem um trechozinho, que o André Luiz fala o seguinte, o mal não merece comentar em tempo algum, falando sobre a caridade. Olha só, gente. O que mais a gente faz na vida, gente, em rede social, nisso, naquilo, com os parentes, com os amigos, é comentar o mal. A gente não sabe nem evitar de comentar o mal. Você vê, isso é a maior caridade, você não comentar o mal. Mas a gente escorrega nessa casca de banana toda vez. E eu não estou falando os outros, não. Eu também escorrego. Às vezes eu estou comentando o mal, comentando, falando mal de um político, falando mal de outra pessoa. Então, quer dizer, a gente não consegue, muitas vezes, segurar a língua dentro da nossa boca. Que é uma caridade. Não falar mal dos outros, não ficar apontando o dedo para os outros, não ficar comentando uma tragédia, não ficar comentando mal, repisando mal. Porque tem gente que fica ali contando, ó, você viu a notícia no jornal? Fulano foi preso. E fala aquilo com a boca cheia. Aí de noite sai com um evangelhozinho debaixo do braço, vai para o centro espírita, ou vai lá para a igreja evangélica, ou vai para a igreja católica. Tanto faz. Assim eram os coríntios. Vocês estão vendo aqui, o Paulo escreveu uma carta para os coríntios, que moravam na cidade de Corinto, lá na Grécia. Vocês procuram imaginar, por que que o Paulo escreveu essa carta para os povos? Porque eles eram custosos. A igreja deles lá, estava assim, debaixo de uma obsessão danada. Essa igreja lá de Corinto, que ele escreveu a carta. Porque o povo ficava só querendo fazer o quê? Fazendo, assim, rituais exteriores, para cultuar o Cristo. Quer dizer, o Cristo não precisa de ritual nenhum, gente. O Cristo precisa que a pessoa exercite bondade. Porque é isso aí que vai nos valer, gente. Quando a gente passar lá para o andar de cima, eles não vão chegar perguntando para você, assim, ó, você era espírita? Você era doutor? O que que você era? Você era médico, advogado? Não, gente. Não vão te perguntar isso. Eles vão perguntar, o que que você fez de bom nesse planeta? Você foi bom? Bom, então, se você for bom, passe para cá. Acabou. Ah, mas eu era doutor, eu era isso, eu era aquilo, eu era deputado, eu fazia caridade. Eu falava, o que fazia? O que, senhor? Tudo que você fazia, você põe no jornal. Tinha sempre ali um assessor de imprensa ali para divulgar tudo que você fazia. Isso não é caridade, não, gente. Isso é propaganda. Isso é propaganda. Ah, mas eu doei 300 mil lá para um asilo em Uberaba. Isso é propaganda. Isso não é caridade, não. Ele não está fazendo mais do que obrigação. Está certo, gente? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado para não escorregar nisso também. Lembrar do Paulo, dessa carta aqui que o Paulo escreveu para os coríntios. Povo complicado, igual a gente hoje. Essa carta serve para nós. Ela é atual, gente. Depois de dois mil anos, gente, essa carta aqui, ela serve de carapuça para todos nós. Eu me incluo nisso. Então, a gente tem que parar de comentar o mal, parar de ficar só olhando notícia ruim, sair contando para todo mundo. Oh, aconteceu isso, papá, papá, papá. Isso está errado, gente. O André Luiz alerta isso no livro Agenda Cristã. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo esses livros aí do André Luiz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, junto com as obras do Kardec. Você vê o Kardec, por exemplo, ele falou, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, quem falou isso foi o Kardec. Por quê? Porque ele retrucou em cima de quê, gente? De uma frase que os padres viviam falando na época. Fora da igreja não há salvação. Essa que é a frase original. Fora da igreja não há salvação. Aí o Kardec retrucou e falou, fora da caridade não há salvação. E é isso aí. Você pode ir lá para a igreja, né? Oi? Você pode ir lá para a igreja ou... Ou no centro. Você pode ir lá para fora. É, a pessoa sai ali de fora e já está tropeçando. Sai ali fora, naquelas gradezinhas ali, já está falando mal da vida dos outros. Você entendeu, gente? Então, quer dizer, a gente tem que observar isso. Então, a hora que a gente sair aqui do centro, hoje à noite, procure ficar com as antenas ligadas. E fala, gente, ó, vou lembrar do André Luiz, não comentar o mal. E fica com isso na cabeça, porque a oportunidade de comentar o mal é fácil. É só chegar em casa. Você entendeu, gente? Então, vamos lembrar disso. Caridade é isso. A caridade, caridade, ela é benevolente, ela é paciente. A caridade é humilde, é simples. Fora isso aí, ó, é tudo papo furado. Vocês veem aqui o, o coisa aqui, o, o Paulo de Tarso, falando lá na carta. Mesmo que eu fale língua dos anjos, tenha toda a ciência do mundo, seja um doutor, sei lá, tá. Se eu não tiver caridade, eu nada sou. Eu sou apenas o quê? Um símbolo. Símbolo é aquele, coisa que fica dentro do sino ali, que bate. Aquele pêndulozinho que tem dentro do sino. Fica só tocando igual um sino. Mais nada. Então, nós temos que acordar para a vida, viu, gente? Acordar para a nossa existência, procurar agora nesse fim de ano, que nós estamos aproximando aí, no começo de ano, no Natal, principalmente no Natal, que é o conhecido nascimento do Cristo. Lembrar, fazer uma reflexão, gente. Será que eu não estou sendo aí hipócrita? Olha só, hipócrita. Será que eu não estou sendo um bobo aí que fica fingindo que está fazendo caridade? E, na realidade, não faz caridade nenhuma? Porque eu não tenho paciência. Ué, a paciência não é uma forma de caridade? Claro que é. E a gente tem paciência quando deveria ter? Não sei. Eu procuro ver por mim. Muitas vezes me falta paciência. Vocês estão entendendo, gente? Então, vamos procurar o quê? Tirar essa máscara que a gente coloca, e procurar deixar aquela pessoa mais simples, original, que está dentro de nós, fazer alguma coisa. Para que a gente, quando desencarnar, ir lá para o mundo dos espíritos, a gente não tenha tanta decepção. Tá? Porque a decepção vai vir. Com certeza. Para todos nós aqui. Mas que ela não seja tão grande assim. É isso que eu peço. Peço para mim, peço para todas as pessoas que estão ao meu derredor. Tá certo, gente? Então, eu desejo a todos um feliz Natal. E o ano novo, na segunda-feira que vem, a gente deseja para vocês. Tá bom? Mas vamos pensar no Natal agora, e procurar fazer o quê? Uma reflexão interna. Em vez de ficar falando palavras bonitas, diante da mesa, lá de Natal, vamos na frente do espelho, e falar e conversar com a gente mesmo, na frente do espelho. Porque muito pouca gente tem coragem de encarar a si mesmo, na frente do espelho. Tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado.